Por falar em combustível, aí hoje já vai, ainda bem que agora repensaram a Assembleia lá e já vai nomear o novo presidente da Petrobras, Caio Mário Paes, indicado para a presidência da Petrobras. Coloca. O Ministério de Minas e Energia divulgou a lista de indicados para compor o Conselho de Administração da Petrobras. A União e o acionista controlador, a lista confirma a indicação de Caio Mário Paes de Andrade para a presidência da companhia. O nome indicado para a presidência do Conselho é de Gileno Gujão Barreto. Barreto hoje é diretor-presidente do CEPRO, empresa de tecnologia e informação do governo federal. Ele substituiu Paes de Andrade no cargo, quando ele foi nomeado secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia. Também compõe a mesa Ricardo Soriano de Alencar, Edson Antônio Costa Brito Garcia, Jonatas Assunção, Salvador Nery de Castro e Ieda Aparecida de Moura Gagnin. O governo também manteve os nomes de Rui Schneider e Márcio Weber, que hoje fazem parte do Conselho. Weber é atual presidente do colegiado, no entanto, é pouco provável que eles sejam eleitos. A União tem hoje seus representantes no Conselho. A lista tem 10 nomes. Cúpula das Américas. Somos uma potência agrícola sustentável. Bolsonaro diz que o Brasil não necessita da região amazônica para expandir o agronegócio. Somos um dos países que mais preservam o meio ambiente e suas florestas. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Não necessitamos da região amazônica para expandir nosso agronegócio. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa e restritiva. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Afinal, somos responsáveis pela emissão de menos de 3% de carbono do planeta, mesmo sendo a décima economia do mundo. Ramon Cujui, se muda agora o Conselho da Petrobras, muda o presidente. E também o presidente fala lá na Cúpula, é quem entrou esse vídeo. Queria que você comentasse. Como eu disse antes, já digo há muito tempo, quem manda na Petrobras é o governo federal, porque ele que indica os conselheiros e tem maioria de assento lá. Resta saber, não tem esperança em Conselho e Presidente Novo. Resta saber se o presidente, quando nomeou esses camaradas, ele deu a diretriz. Vão lá e mudem a política de preço internacional, porque é isso que interessa. O resto é cortina de fumaça, é bobagem dizer que a Petrobras tem autonomia, que não tem. Porque quem indica aqueles conselheiros e o presidente é o presidente da República. E se ele deu a diretriz, eles têm que cumprir. É assim que funciona. Foi assim quando o Temer indicou Pedro Parente, disse Pedro Parente vai lá e faça isso. Pedro Parente foi lá e fez. No que diz respeito a dizer que não precisa das áreas da Amazônia para ampliar a plantação, ele precisa avisar o pessoal aqui de Rondônia, porque por iniciativa do governo do Estado e por iniciativa da Assembleia Legislativa, houve uma tentativa de redução de área de preservação ambiental no Estado, que foi barrada na Justiça, considerada inconstitucional aquelas duas leis que reduziam as áreas de plantação ambiental. Na verdade, ele está falando para inglês ver, mas internamente há uma grande pressão por parte do governo federal sobre as áreas de preservação ambiental. Em Rondônia isso está muito claro. E há também uma pressão muito grande sobre as áreas de terras indígenas. E é bom que se diga que o Brasil não é reserva indígena. No Brasil, a terra indígena pertence à União e o uso fruto são das populações indígenas. Então o presidente diz uma coisa lá e faz outra coisa aqui. Como sempre, a gente tem repetido, o que Bolsonaro fala não se escreve. Então o presidente diz uma coisa lá e faz outra coisa aqui.